com o nosso repórter Lucas Melo, que vai trazer informações sobre uma possível greve de médicos que pode acontecer na capital paraense. Lucas, boa tarde. Conta pra gente, os médicos estão pensando em cruzar os braços? Boa tarde. Boa tarde, Erlan. Boa tarde aos amigos aí ligados no programa da tarde. Então, Erlan, a gente tem dois assuntos semelhantes pra falar a respeito da saúde pública aqui da população paraense. De Belém, especificamente. O primeiro é que cerca de 140 médicos que trabalham em unidades de pronto atendimento aqui de Belém, as UPAs, de responsabilidade da Prefeitura, aí parece que vão entrar de greve na próxima semana. Isso porque reclamam de salários atrasados há mais de 90 dias. É isso mesmo. Pra você ter uma ideia, segundo a categoria, o último pagamento feito é referente ao último mês de junho, que só foi realizado no dia 13 de setembro, após quase 90 dias. O segundo caso é referente aos profissionais de enfermagem de diferentes áreas, como assistentes, enfermeiros graduados, que realizaram até mesmo um protesto essa semana aqui em Belém. Eles reclamam também que não foi repassado a eles o valor específico do piso da enfermagem, que a gente sabe que foi aprovado no ano passado. A Prefeitura chegou a pedir esse repasse, o Governo Federal mandou esse valor, porém esse valor nunca chegou aos profissionais de enfermagem aqui de Belém. A pergunta que não quer calar, pra onde está indo o dinheiro enviado do Governo Federal à Prefeitura de Belém? O que está acontecendo com o dinheiro que é enviado do Governo Federal que não chega aos profissionais de enfermagem? A gente segue acompanhando essas informações, todas essas curiosidades, porque não deixa de ser curioso. Cadê o dinheiro que foi enviado? A gente volta com você aí no estúdio e qualquer mais informações, a gente volta direto aqui de Belém do Pará. Bom de Deus, está aí uma pergunta que realmente tem que ser feita e refeita. Cadê esse dinheiro? Será que vai esperar aí depois, quando os profissionais cruzam os braços, é eles que vão sair como vilões da história. Afinal, não é porque é médico médico que também tem boleto pra pagar, tem energia pra pagar, tem contas a pagar. E quem vai pagar o pato dessa história vai ser a população, que vai procurar o atendimento médico e não vai ter? Nossa equipe vai continuar acompanhando esse caso que acontece aí na capital paraense. Lamentável, triste demais, viu? Triste demais. Bem...